Olá meus amigos, aqui é o Giovanni e vamos hoje fazer uma tentativa de chegar bastante próximo do fim do jogo porque eu sei que eu não vou conseguir terminar essa fase aqui, level 3 de Factory nesse vídeo talvez eu for muito rápido, eu de muita, mas muita sorte eu consiga, mas isso é extremamente improvável de acontecer então o mais provável é que a gente divida essa fase final do jogo aqui em duas ou três partes dependendo do meu progresso, como é que eu for cara, vocês não tem ideia de quanta raiva eu passei já jogando essa fase aqui eu tive que treinar muito, porque essa fase é um completo inferno, é literalmente o pior que pode acontecer com você nesse jogo caso você não tenha quitado, dado um Rage Crit até agora no jogo é bastante provável que nessa fase você vá dar um Rage Crit porque tem muitas coisas que fazem a gente morrer direto aqui nessa fase inclusive já morri até nessa parte inicial ali, aquela parte com aqueles dois carinhas ali já morri pra essa caixa, já morri pra... não, peraí, eu não posso ir agora, tenho que me concentrar talvez a qualidade dos comentários não fique tão boa pessoal, porque eu vou ter que me concentrar bastante aqui nossa, tive muita sorte agora, consegui derrubar os dois, facinho, facinho agora é só esperar o timing certo aqui pra atravessar aqui beleza, consegui passar tranquilamente é... cara, eu juro que eu tinha... ah não, peraí, acho que é melhor chutar isso aaaah, o Jack Chan fez o combo, cara, era só pra fazer um chute simples, não precisava olha só, mais da metade da vida brincando a gente perdeu aqui só nesse pequeno erro pra vocês verem como o bagulho é tenso aqui e aqui uma parte filha da mãe, a gente tem que pular aqui dar um chute e tentar rolar a tempo antes de cair da esteira sério, o que que pode ser mais filho da mãe do que esse posicionamento de passagem secreta numa esteira curta dessas cara, eu fiquei com muita raiva quando eu vi isso, velho muita raiva mesmo e mais raiva ainda quando eu tentei passar 500 vezes e não consegui logo no inicio bom, mas o bom de ter uma coisa difícil logo no inicio é que se a gente não consegue a gente dá um load logo, não tem que ficar esperando até praticamente o fim da fase pra saber que é hora de dar load game e isso nos poupa um certo tempo pelo menos vamos passar agora beleza e eu juro que eu tinha mais uma coisa pra comentar nesse inicio de vídeo mas acho que eu me esqueci nossa, eu consegui derrubar o cara dessa vez então como vocês podem ver algumas vezes muito azar em outras vezes mas isso foi muito azar tá só pra deixar claro em outras poucas vezes a gente consegue uma sorte absurda como a gente conseguiu ali derrubando o cara de primeira na explosão mas não se pode ter tudo sempre né então já perdemos duas vidas aqui ah, eu eu acho que eu lembrei até o que eu ia falar na verdade isso aqui é uma tentativa de fazer é de chegar longe nessa fase aqui porque não cara joga ele lá agora você cai lá também e você cai pra lá beleza mas porque cara essa fase é um inferno essa fase é um inferno é muito provável que eu não consiga que eu morra antes de chegar longe nessa fase aqui nesse vídeo ahm mas é o seguinte galera eu falei que eu não ia usar a save state eu posso lhe torturar aqui pode nossa derrubei ele de novo de primeira caramba eu posso passar muita raiva ahm mas eu não vou usar a save state cara eu não vou usar eu sei que eu tenho potencial é ah sabe o que foi o problema o segundo chute do Jack Chan eu tenho que apertar uma vez ali eu tenho que me lembrar disso tem que apertar uma vez bom e já se foram 3 vidas eu creio que eu devo estar com 4 vidas agora o que não é nem um pouco bom se bem que no último dos meus treinos eu tipo fiquei com tanta raiva que eu me concentrei tanto mas tanto que eu consegui passar a fase inteira sem perder nenhuma vida mas isso é uma coisa que nunca mais vai se repetir eu tive uma concentração absurda realmente nem sei como é que eu consegui fazer aquilo de não morrer nenhuma vez nessa fase aqui é eventos que ocorrem uma vez na vida como cometa Halley por exemplo cometa Halley ele aparece pra nós a cada 70 anos né é isso uma coisa desse tipo outro outro evento que só acontece uma vez na vida é vocês é eu jogando isso aqui é não perder vida tá eu eu tenho que me concentrar é eu morrer sem perder nenhuma vida nessa última fase aqui de Jack Champa que realmente é muito impossível eu sei que eu tô sendo meio repetitivo aqui mas é que cara eu tava com muita raiva até um tempo atrás eu tive que parar dar um tempo comer alguma coisa esfriar a cabeça pra começar a gravar esse vídeo aqui porque realmente eu passei muita raiva jogando essa fase aqui já nos meus treinamentos tá vamos ver se a gente consegue dessa vez e acontece coisas assim não que isso já não tivesse acontecido mas cara isso isso dá muita raiva velho isso dá muita raiva sério como assim cara a gente é crente que vai conseguir daquela vez e não e pelo que nem tão vendo tão vendo tão vendo o que que é Jack Champa Master Jack Champa Master é isso pessoal é isso tem vezes que você vai dar muita sorte tem vezes que o jogo vai ser um legítimo filho da puta com você e vai te foder das maneiras mais escrotas que ele conseguir fazer possíveis eu vou cair nossa não sei como é que eu vou cair de novo de novo vocês tão vendo que não é culpa minha né talvez seja culpa minha de ficar próximo da beirada ali pra fazer aquele golpe mas cara isso é absurdo velho isso isso não eu não vou falar nada não vou me limitar a jogar jogar sério agora beleza quando a gente se concentra é provável que a gente passe com maior facilidade das partes ou é provável que a gente morra pateticamente também mas acho que a tendência é a gente conseguir passar então de novo me perdoem se tiver uma parte que eu ficar meio calado e não tiver muitos comentários até acho que isso pode ser um ponto positivo pra quem não gosta muito da minha voz só vê meus vídeos por causa dos jogos que eu jogo mas vamos tentar fazer isso certo agora olha olha isso quase que eu fui queimado até a morte ali quase que o jogo bugou tá isso foi culpa minha isso eu confesso que foi culpa minha eu não vi que a esteira tava indo no sentido contrário na verdade eu até sabia que a esteira tava indo no sentido contrário porque eu joguei essa fase milhões de vezes mas é aquela coisa pessoal falando com vocês e jogando ao mesmo tempo a gente se desconcentra um pouquinho a gente se desconcentra um pouquinho tá joga esse cara lá filha da puta olha isso velho metade do life e eu sequer sequer derrotei esses caras é pra rir mesmo só rindo só rindo só rindo morre filha da mãe cara cara eu vou morrer na primeira tela não na segunda tela eu vou morrer na segunda tela da fase por falta de vida por falta de vida por falta de vida o quão ridículo pode ser isso tá passei mais ou menos bem aqui nossa e quase que eu vacilei ali vocês viram né quase que eu fui amassado fui inventar de me ajeitar melhor ali na esteira e quase que eu morri tá aqui nossa agora eu tô viajando muito é bom é vamos fazer um corte é bom galera tô de volta aqui consegui usar a passagem secreta de novo vamos tentar não ser ridículos dessa vez ó pegar mais uma vez o dragão dourado aqui beleza pegamos leitinho e passamos para essa parte que eu creio que é aqui que eu tinha morrindo ou sei lá nem lembro mais porque já faz uns 10 minutos que eu fiz aquele corte é tá é o mais adequado a gente passar correndo aqui beleza aqui aqui eu acho que é inédito pra vocês eu acho que eu não tinha chegado que que foi isso cara que que foi isso eu juro que eu apertei pra frente nossa isso foi perigoso já que abri minha arma beleza e ali tem um dragão vermelho acho que a gente vai ter que fazer isso aqui pra pegar ele nossa pulo estranho do jack champ e agora tranquilamente a superada elevadora é olha só pessoal eu vou tá eu vou usar a save state sim mas é só pra salvar o meu progresso desse vídeo pro próximo entendeu não é pra me beneficiar é porque simplesmente eu vou parar de gravar quando terminar esse vídeo então pra não perder tudo que eu conquistei até aqui eu vou usar save state sim mas vocês entendem né não é benefício próprio na verdade na verdade até é benefício próprio porque eu deveria terminar não não terminar de gravar enquanto eu não terminasse essa fase mas eu sei que ainda vai ter o chefe depois então sei lá não nem tem muito sentido eu fazer tudo de uma atacada só sem sem parar pra ir pra entre um vídeo e outro e até eu vou passar mais raiva não vai ser tão bom pra mim então vamos fazer desse jeito mesmo tá isso aqui é cruel oi caramba tá eu tenho que me concentrar em agarrar agarrar é só é essa parte aqui vamos fazer o seguinte não droga fiz uma coisa que eu não queria ter feito queria ter feito isso aqui pra jogar o cara lá embaixo mas acabei matando ele desperdício de tempo lembrar de pular aqui muito importante e aqui também vocês vão entender de quantas vezes eu morri assim sim sim tá intromissões pessoal intromissões vocês sabem quem assiste meus vídeos já deve estar acostumado as pessoas entram no meu quarto sem nem ao menos bater na porta eu fico muito puto com isso mas é o que eu tenho que aturar eu não sinto muito ah 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 já quebrou meu bagulho aqui velho como assim ah os dois caíram melhor pra mim eu acho que você merece isso cai lá e você cai lá também muito obrigado e você eu vou jogar dessa maneira até que as coisas não se saíram tão mal aqui beleza beleza e eu tenho basicamente um minuto e meio de vídeo então droga quantos dragões eu tenho eu tenho 4 cara tem alguma coisa errada eu acho que nessa parte eu deveria ter 5 dragões se eu me lembro bem ah pode ser que eu tenha feito alguma merda mas vamos continuar uma coisa inteligente que pode ser feita nessa parte aqui ó uma coisa inteligente que pode ser feita nessa parte aqui ó por os inimigos a gente não vai cair aqui então passem e imediatamente parem de correr quando vocês atravessarem aquela porta porque senão a gente cai nesse abismo isso também aconteceu bastante comigo vocês nem imaginam opa consegui não ser atingido por esse cara aqui uma coisa inédita também até agora não acho que só uma vez eu consegui não ser atingido por esse cara não acho que só uma vez eu consegui não ser atingido por esse cara ha alguém sacana jogou uma ferramenta ali naqueles ah barris radioativos ou sei lá o que é é é cara eu tenho a nítida sensação que esse deveria ser o sexto dragão e não o quinto mas eu vou continuar jogando aliás eu não vou porque eu tenho 10 segundos de vídeo então é isso pessoal espero que tenham gostado desse episódio aqui é o Giovanni e até o próximo